Música Música Aba Música Aba Boa de negócio Goste Encerra Opa Que a unha ali Ele... Mas como aqui ela é? É imã, é imã Ai meu casco, ai meu casco? Eu ia ficar no senhor, não acho que todos eles estão pegando aqui! Não, 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 não! Ahul! 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 Ahul, ahul, ahul! Ahul! Aul! AAC, AAC! Oita oitve! Nego... Tão ou... Água! Somos vclamam Óacara! Acaba ou... Opa! Opa! Estou teorendo! Welcome here! Tchau, tchau, tchau.